Hoje vamos abrir dois bonecos no nosso unboxing e review especial Barbie The Movie Eu estou falando da Barbie You Can Perfect Today Ae, olá colecionadores, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV Mês especial Barbie The Movie Vocês estão vendo que a nossa programação está toda rosa Em especial ao filme que será lançado no próximo mês de julho Bem perto do meu aniversário, que presente, não é verdade? E eu estou bem ansioso para abrir esses bonequinhos que eles são playline, não são collector E são maravilhosos, gente, volto a dizer, é o terceiro vídeo que eu repito isso Mas pessoalmente os bonecos são muito melhor do que nos vídeos e nas fotos Então não tirem conclusões precipitadas sem antes ver em pessoa esses bonecos Valem muito a pena Na coleção playline desse filme maravilhoso Nós temos três designers responsáveis pelas criações maravilhosas, né gente? Então, por exemplo, no Ken nós temos aqui uma dupla Que é o Bill Groening e o Robert Best Que são os responsáveis pela criação e conceito desse boneco Já da nossa Barbie Perfect Day Nós temos a linda Kiwal e o Robert Best Como responsáveis aí que assinam esses maravilhosos bonecos, não é verdade? Eu não vou dar minha opinião aqui sobre a coleção Nós já falamos no quadro Vingol Flopou Já dei minha opinião aqui no vídeo da Barbie Pink Weston Então, assim, vocês já estão cansados de não ficar me repetindo aqui Mas esse casal aqui, ele é muito especial, gente Porque, assim, eu volto só a repetir uma única questão Que para ser bonecos playline Eu estou muito surpreendido com o trabalho que a Mattel fez Tá bem? Porque se fosse em outras épocas Eu acredito que não teria essa qualidade e essa beleza os bonecos Não é verdade? Mas lembrando que essa é a minha opinião Você pode discordar Não tem problema, né? Sempre com respeito você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários Se você está chegando aqui no meu canal agora E está gostando do meu conteúdo Eu lhe convido a se inscrever Deixar o seu like e também seu comentário Lembrando que aqui rola vídeo todas as quartas-feiras ao meio-dia Com quadros especiais como Vingol Flopou Closet da Barbie, Dolls Price Coleções, entre outros quadros especiais E aos domingos, nosso famoso quadro de unboxing e review Para não perder nenhum vídeo, ative as notificações Eu também lhe convido a me seguir nas redes sociais Está aparecendo aqui embaixo Lembrando que no TikTok sempre rola vídeo de unboxing e review Muito antes de vir aqui para o YouTube Assim como rola lives Mostrando a minha coleção Ainda não giro aqui pelo quarto Então se você gosta do TikTok Me siga lá Eu também lhe convido a me seguir no Instagram E na nossa página oficial aqui do canal Lá no Facebook Todos os links estarão na descrição desse vídeo E sem mais enrolação agora Vamos passar para o cantinho do review Para mostrar todos os detalhes desses dois bonecos Então, bora pro cantinho Apreciem com moderação Essa Barbie maravilhosa Com seu vestidinho rosa Girando aí na nossa plataforma giratória Vem mais um closezinho aí na caixa Uma caixa bem semelhante a uma Barbie Collector O que me surpreende muito E vai dizer que não lhe recorda Uma caixinha das bonecas dos anos 90 e 80 Gente, toda rosinha Com esse logo Barbie holográfico Com essa estrelinha aqui Nossa, que cheirinho de nostalgia Bem, vocês estão vendo a Barbie, né? Mas não se preocupe Que depois eu vou mostrar os detalhes Da caixa do Ken, tá bem? Então, gente Agora eu vou dar só completar o giro E esperar vocês verem, né? A caixinha aí Todos os seus detalhes Uns 360 E agora, então Vou aproximar pra vocês verem A minha caixa está aberta, gente Não fui eu que abri, tá? Venho assim do Amazon Então, eu não gostei muito Por mais que eu vou remover a boneca Enfim, fiquei bem chateado E a caixa do Ken Vem um pouco amassada, tá bem? Então, aqui Na caixa ao fundo Nós temos a imagem aqui Do tobogã Da casa da Barbie Da Dream House Aqui temos o logo Da Barbie holográfica De Move Com a estrela maravilhosa E logo da Mattel Na lateral Como todas as caixas Dessa coleção Nós temos ali Um coraçãozinho Com a Dream House Barbie De Move E um coração com o B Tá bem? Diferente da versão collector Que vem um coraçãozinho aqui Holográfico Essa aqui não vem Tá bem? Aqui é um acertado Aqui também a mesma coisa Só mudamos a ordem aqui Das figuras Na parte de baixo Informação de fabricação Essa daqui Diferente das outras Foi fabricada em 2022 E lançada no ano de 2023 Tá bem? Aqui na parte de trás Temos o logo Da Barbie De Move Aqui esperamos Que tenha o melhor dia Da sua vida Como todas as caixas Da coleção O B De Barbie A imagem da atriz Margot Robin Maravilhosa E informações de fabricação E feita na Indonésia Tá bem? Então esses foram os detalhes Da caixa da nossa Barbie E agora vamos colocar aqui O Ken A girar maravilhoso Na sua caixinha também Que é assim, gente É igual Pra basicamente A caixa da Barbie A diferença é que aqui Na imagem de trás Nós temos a Dream House Em vez da Margola Obviamente, né? Aqui também a mesma informação Que espera que você tenha Um ótimo dia sempre As figuras aqui E o nosso Ken Maravilhoso Com o fundo também Do tobogã Mesmo fundo da caixa Da nossa Barbie Tá bem? Mas de qualquer forma Eu vou aproximar aqui E vou ser um pouco mais prático E rápido Porque a caixa É exatamente igual a outra Então aqui como eu falei O fundo Barbie De Move holográfico A estrela As figuras aqui A mesma coisa A mesma ordem Aqui que eu falei pra vocês Se a caixa venha amassada Infelizmente Ainda bem que eu não sou Um colecionador Que coleciona na caixa Que se não eu ia gritar Né, gente? Esse daqui foi fabricado Em 2023 E lançado em 2023 E feita na Indonésia Também, tá bem, gente? Imagem da Dream House E aqui Espero que tenha O melhor dia da sua vida Enfim, mesma coisa Né, gente? A Dream House Maravilhosa Olha só Que sonho, né? Enfim, gente Então é isso Agora quando eu voltar Vamos ter esses bonecos Removidos da caixa E vamos mostrar Todos os detalhes Pra vocês Nossa Barbie E o nosso Ken Estão tendo o dia Perfeito E já estão prontos Aqui para mostrar Todos os seus detalhes Para vocês Lembrando que Esses bonecos São Playline Tá bem, gente? Então as bases Não acompanham Os bonecos Infelizmente Tá certo? Eu vou começar Mostrando então O nosso Ken E depois Por último A nossa maravilhosa Barbie Tá certo? Então Vou começar mostrando O acessório do Ken Aqui Ok? Que é essa prancha Que você pode encaixar Os pezinhos dele Aqui Pra você poder deixar Ele até servir Como base Na verdade Né, gente? Não encaixa até Perfeitamente Mas pelo menos A ponta do tênis Cabe aqui Bem certinho Ela é toda azul Ó E na parte de baixo É oca Tá bem? E agora Mostrando os detalhes Do nosso amigo Ken Olhem só Ele tem esses olhos azuis A sobrancelha é castanha A boquinha Com seu sorriso Bem branco Esse molde aqui Não tem informação No site da Mattel Mas é um molde Ken Apenas, né? O Ken, coitado Nunca tem o nome De molde pra ele O cabelo dele É esse loiro Platinado Maravilhoso Que se você lavar Fica melhor A franjinha dele Cai um pouquinho Pra frente E fica mais bonito Ele não tá parecido Com o ator Ryan Tá bem? Mas ele é Bem bonitinho Ele vem com essa Camisetinha aqui Muito bonitinha Gente, ó Com um tom pastel Assim, rosa e verde Com bolinhas amarelas O legal Pra ser um boneco Playline, ó Temos detalhes aqui, ó Temos botõezinhos Brancos Claro que não são Funcionais Tá bem? Mas dá esse detalhe Enriquece o boneco Assim como ele vem com essa Bermudinha de praia Tá bem? Também no mesmo tom Da blusinha dele Na parte de trás Aqui não temos Um velcro E sim Essa presilhazinha Tá bem? Que tá um pouquinho Uma miscelânea Né? Mas pelo menos Fecha direitinho Tá certo? No corpinho dele Temos o ano De 2022 E na cabeça Vamos ver se consigo ver Pra vocês ali A data do molde Gente, tá bagunçando Todo o cabelo dele Também 2022 Tá emplastado De cola, inclusive Tá bem? Os tenizinhos dele Também são bem bonitinhos Básicos Branco Acredito que venha No outro Ken Também Esse mesmo tipo De tenizinho aqui Com os cadarcinhos Ali esculpidos Tá bem? E detalhes ali Na borda Do sapatinho dele Já vou aproveitar E falar Das articulações Esse Ken Tem articulação Então na cabeça Braços Cotovelos E punhos Tá bem? Assim como perninhas Abre e fecha Abre bem pouquinho Tá? Frente e trás E joelhos O joelho só fica Nessa posição aqui Tá bem? A gente não vai mais Do que isso Certo? Ele tem aquele Mesmo defeito Que é Barbie Extra Que tem um brilho Aqui na perna E nos joelhos Tem aquele O Paco Né? Eu não sei Não entendo de fato Por que que a Mattel Tem esse problema Na verdade Vai até aqui A coxa dele É o defeito Vai daqui Até a coxa Que pena né? Gente Eu não entendo De fato Qual é o sentido Disso Tá bem? Os bolsinhos Da bermudinha São funcionais Então você pode Colocar A mãozinha Do nosso Ken Ali Né? E ele fica Bem bonitinho Assim Botando as duas Só que agora Estou meio Bananado Aqui Então não vou conseguir Mas ele fica Uma gracinha Tá bem gente? Estou bem feliz Inclusive por ser Um boneco Playline Tá bem? Agora eu vou Trocar ele Com a nossa Barbie Ele vai ficar Girando aqui Enquanto a gente Mostra os detalhes Da nossa Barbie Tá bem? Vou tirar aqui A base dela E iniciando então Pelo rosto Da nossa Margot Maravilhosa Ela tem essa Boca rosa Os olhos azuis A sombra É nude Tá bem? A sombra Cília é castanha Temos os furinhos Ali no nariz Como eu falei pra vocês Até não li no quem Mas quem também tem Ela vem gente Com esses brinquinhos Aqui Que são similares A que ela usa no filme Tem um pinguinho Rosa ali dentro Né? Então você vê Que a Matheus Preocupou em ter Alguns detalhezinhos No cabelo Da doll Vem esse lacinho Rosa bem bonitinho A franjinha Da minha Até que tá bonitinha Gente Mas eu fiquei apavorado Com a qualidade Do cabelo É péssima De verdade Esse cabelo aqui Tá péssimo Qualidade Assim ó Não sei pra que Olha só O estado que tá O cabelo Da minha boneca Gente Eu fiquei bem decepcionado De verdade Não sei se eu não vou Criar coragem Pra lavar ele Porque assim ó Tá muito feio De verdade A doll vem com essa Com esse Colarzinho Também com os detalhes Pintadinhos ali Em rosa Pinguinhos rosa Ó É como se fosse Florzinhas Também Assim como ela também Vem com esse Com essa pulseirinha Também Que tá bem bonitinha Ó gente Bem bonitinha Com detalhezinhos em rosa Também Achei uma gracinha Essa aqui Você inclusive Pode remover Bem facilmente Tá Ela vem com esse vestidinho Que é uma coisa Mais lindinha Inspirada aí Numa Barbie Dos anos 60 Que temos ali Uma fivelinha branca Ele é todo Xadrezinho Ok Aqui na parte de trás Nós temos O famoso velcro Ó Pra vocês verem E ele é todo Rodadinho Tá O material parece Ser aquele Um pouquinho melhor Que aqueles Materiais de cortina Tá bem Não chega a ser Como capinha de chuva Mas tá bem bonitinho Ó Você pode inclusive Botar uma Sainha por baixo Pra deixar ela Então um pouquinho Mais assim ó Gente Mais armadinho Agora O show Que é a parte Que é esses sapatinhos Gente Olhem que coisa Mais bonitinha Os sapatinhos Da boneca Olha a altura Desse salto alto Gente Que coisa mais linda Eu amo Amei esse sapatinho Né Uma pena que aqui Tem alguns defeitos Ó Né Mas aqui você Arruma direitinho Na base depois Tá bem Aqui nós temos Um coraçãozinho Aqui todo Cheio de Pontinhos Certo E é uma peça Muito linda Gente Super Barbie Eu amei Eu acho que o modelo Desse sapato é novo Porque é impressionante Eu nem tô emocionando direito De tão emocionado Que eu tô Tá bem Bem Da nossa Barbie Eu acredito que eu não tenha Esquecido de nada A franjinha dela Até que tá bonitinha Né Se você lavar Fica melhor Eu vi gente que tirou a franja Implantou novos cabelos E fez a franja De fato Como é da atriz Bem Assim como ela tem Esse rabo de cavalo Na parte de trás Que mescla com todo O cabelo da boneca Tá bem Falando das articulações Então a articulação Na cabeça Braços Cotovelos E punhos Tá bem Perninha abre Fecha a frente e trás Nos joelhos A nossa Margot Não tem Tem um pouco Do defeito Sim Daquela questão Do opaco E do brilho Tá bom Mas não aparece muito Um detalhe Que a doll Vem com calcinha Gente Olhem só que legal Vem com uma calcinha Aqui na parte de trás Pra vocês verem Que por uma boneca Playline É uma novidade Pra mim Tá bem Uma boneca Playline atual Né gente Que antigamente Até as bonecas Vinham Aí com as calcinhas Né Bem gente Eu acredito Eu acredito que foi Um review Um pouquinho Mais rápido Já que foram Dois bonecos Mas é que não tem Mais grandes detalhes Pra mostrar pra vocês Como vocês sabem Esses bonecos aqui São playline Então Eram tão ricos Em detalhes Mas eu acredito Que Para as crianças Poderem brincar Tá muito legal Gente Eu acho que a Mattel Se superou Sigo com a minha opinião Apesar do cabelo Da boneca Ser bem ruim A qualidade Mas assim Os bonecos Estão bonitos Estão com detalhes Roupinhas Joias Enfim Então Tô bem satisfeito Agora nós vamos Pontuar os bonecos E finalizar Mais um vídeo Gente Sempre no final do vídeo Eu mostro a embalagem Pra vocês Então aqui As duas embalagens Pra vocês verem Que é exatamente A mesma figura Tá bem São iguais Então é o tobogã Da casa da Barbie Que você pode usar Aí como cenário Pra deixar seus bonecos Expostos Tá bem Agora eu vou pegar Os dois Aqui que estavam no chão Me esperando Para nós Pontuarmos Tá bem Eu vou dar minhas notas Individuais pra vocês Começando pelo nosso Ken Pra ele eu vou dar nota 10 Gente Eu acho que Um boneco playline Ken com cabelo Implantado Que normalmente Ken playline Vem com cabelo de plástico Tá muito bacana E para a nossa Barbie Margot Eu também vou dar nota 10 Eu não dou nota maior Devido a qualidade Do cabelo Que tá péssima De verdade Gente Mas a boneca É muito linda O rosto dela É muito lindo A roupinha É uma gracinha Pena que não vem Com a base Olha só como combinou A minha base Que eu coloquei nela Tá bem Então essa é a minha opinião Quero saber a opinião De vocês Não esqueçam de deixar Aqui nos comentários Nos vemos Nessa quarta-feira Ao meio-dia Com mais um vídeo Especial pra vocês Até lá gente Um grande beijo Tchau 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 Tchau